E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui vou estar mostrando para vocês aqui no Minecraft Pocket Edition como que vocês podem construir um carro de verdade aqui que funciona galera muito top. Para vocês virem no começo do vídeo e é muito facinho mesmo de fazer, beleza? Então galera para esse vídeo aqui eu já quero pedir o apoio de vocês, galera bora deixar aquele like aqui agora se você ainda não deixou e se inscrever também aqui no canal se você ainda não está inscrito, beleza? Então vamos lá que eu vou estar estudando agora aqui para vocês, vocês vão ver como é fácil e é muito divertido, vamos lá. Bom galera, primeiro de tudo você vai ter que escolher algum bloco para ser a roda do seu carro, né? É igual eu escolhi aqui essa argila aqui, argila tingida de preto, né? Porque eu acho que ficou mais parecido, né? Mas você pode colocar o que você quiser. Você coloca uma aqui no chão assim desse jeito e a outra com um bloco de distância desse jeito igual eu fiz aqui, beleza? Depois você vai precisar aqui de blocos de slime que você vai colocar eles assim ó, uma em cima, uma atrás, outra aqui do lado, outra aqui e a outra aqui em cima do outro da sua outra roda, né pessoal? Depois disso você vai pegar um pistão grudento e vai colocar ele nessa direção aqui e vai colocar mais blocos de slime assim desse jeito e agora você vai fazer igual, tá do outro lado, galera? Vai ficar mais ou menos assim ó, desse jeito tem que ficar aqui seu carro, ok? Depois disso você ir em cá e colocar as rodas aqui na parte de trás do seu carro, beleza? Tá quase pronto já o nosso carro, vocês vão ver cara, é muito fácil mesmo. Vamos colocar aqui mais um bloco de slime aqui em cima para ficar parecendo uma traseira do carro e tal. E agora galera, presta atenção aqui no que a gente vai ter que fazer ó, com mais alguns blocos de slime a gente vai fazer a seguinte coisa, vamos fazer assim, beleza? E aqui embaixo a gente vai pegar um bloco de observador e colocar ele desse jeito aqui ó, você segura shift e aperta lá em cima no bloco de slime e ele vai ficar desse jeito com o olho dele aqui para cima, galera? Desse jeitinho aqui que tem que ficar, ok? Depois disso você pode quebrar esse bloco aqui, coloca um outro aqui e vai ficar igual. E pessoal, agora a única coisa que falta é você pegar um pistão comum, esse aqui sem ser o grudento e colocar nessa direção aqui ó, vamos colocar aqui. E beleza, a parte da madeira tem que ficar para frente assim e agora tá pronto o nosso carro, galera. Agora é só a gente colocar aqui um bloco de redstone aqui em cima desse pistão da direita aqui e pronto, nosso carro tá andando, galera. Olha que top, deixa eu colocar aqui na outra visão para vocês verem. Tá funcionando aqui o carro, mano, muito maneirinho mesmo, galera, muito divertido mesmo, dá para você fazer muita coisa legal aqui com essa construção, ok? Então galera, para você desligar seu carro aqui quando você estiver cansado já de andar nele, é só você vir aqui no bloco de redstone e quebrar ele que ele vai parar, você vai poder estacionar seu carro, né? Cara, é muito fácil mesmo de fazer isso aqui e é muito maneiro, né galera? Fala aí, que nota que vocês dariam aqui para essa invenção aqui de 0 a 10? Comenta aqui embaixo no vídeo para eu saber a opinião de vocês e galera, eu vou ficar por aqui então, muito obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado aí de verdade. Não se esqueçam de deixar o joinha aqui se vocês ainda não deixaram e de se inscrever também no canal aí se vocês ainda não estão inscritos, beleza? Então galera, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!